O iPhone 12 foi lançado lá no ano de 2020 e ele chegou sendo um aparelho bem disruptivo, trazendo esse design quadrado, uma nova tela OLED aqui pra Apple, primeira tela OLED em smartphones mais básicos e o preço desse smartphone tem caído bastante agora em 2024. Mas será que vale a pena você investir a sua grana nele? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de conversar sobre o queridinho iPhone 12, um dos smartphones mais interessantes e mais completos que você pode adquirir agora. Claro, ele também tem seus pontos de deslize, mas no geral é um aparelho bem legal que conta aqui com acabamento em alumínio e vidro, num acabamento muito bacana, a Apple resolveu dar uma repaginada na sua linha de iPhones, começando aqui pelo iPhone 12. Nós temos aqui pra ele essas laterais bem quadradinhas, né? Esse aqui é vermelho, mas tem outras cores também. Esse aqui é um aparelho americano, então ele tem essa partezinha aqui do lado. E cara, sinceramente, é um design muito interessante, é um design bem compacto também, pra quem tem a mão pequena, por exemplo. Você nem precisa optar pela versão mini do dispositivo, pois essa versão aqui já é compacta o suficiente, na minha opinião, tá? Ele tem 6.1 polegadas de tamanho de tela. Esse aparelho conta com a proteção contra água e poeira IP68, que permite que ele seja submerso em até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Então, se alguém te jogar na piscina, se o seu aparelho cair ali na privada, ou o que quer que seja, ele vai ser salvo aí, graças a essa proteção IP68. É uma proteção contra água e contra poeira, tá? E água, no caso, água doce. E um outro destaque aqui do iPhone 12, aqui, inclusive, quando a Apple resolveu colocar telas OLED, no caso aqui, é o XDR, Dynamic, como é que é? XDR OLED, né? XDR LED. Retina, XDR OLED. E esse foi o primeiro iPhone básico a receber essa tecnologia. E nós temos essa tecnologia, ainda hoje, presente lá no iPhone 15. É a mesma tecnologia, é a mesma tecnologia do smartphone Pro também, que é mais caro, claro, né? Aqui no caso, com 60 Hz. Mas, sinceramente, me agrada bastante a qualidade aqui desse display. Então, pra você que gosta de consumir um filme, uma série, um conteúdo bacana, diretamente na tela do aparelho, você vai ter essa qualidade aqui. Que é um display OLED, é um display que tem uma taxa de contraste muito alta, é um display que tem um nível de saturação também bem bacana. Enfim, né? Foi um ponto muito bacana, um ponto de virada na Apple, o fato dela não trazer mais aparelhos com tela IPS. E aqui, pra complementar, o dispositivo tem áudio estéreo. Sai som aqui desse lado e sai som aqui na parte de baixo também. Isso aqui complementa bastante a experiência audiovisual, meu parceiro. Então, não tenho o que falar aqui sobre o display do iPhone 12. Realmente, é um aparelho bacana e ele tem aqui, ó, o leitor facial aqui na frente ou o Face ID. Eu consigo desbloquear ele basicamente olhando aqui pra ele, ó, arrastando o dedinho, ele já tá desbloqueado. Então, mesmo sendo um aparelho que já tem algum tempo de estrada, já tem algum tempo de lançamento, sim, ele conta com um display bem interessante. E, claro, né, pessoal, que eu não vou deixar de falar aqui do hardware, eu não vou deixar de ter aqui uma jogatina aqui com o iPhone 12, que conta com um processador que é o A14 Bionic. Meu parceiro, esse processador é bruto demais. Nós temos um dispositivo que roda a 3.1 GHz. Pra você ter noção, em comparação com o iPhone 11, o iPhone 11 rodava ali a 2.6 GHz. Realmente, é uma potência bem superior, com 4 GB de memória RAM. Enfim, cara, um smartphone que ainda vai rodar os principais games da atualidade no máximo, tá? No máximo, não é? Ai, vai rodar o jogo, não sei o que, vai engasgar. Não, meu parceiro. Até mesmo o Genshin Impact, que é um game bem pesado, vai rodar tranquilamente aqui no seu iPhone 12. Mas aí vocês falam, André, mas como assim? Como que isso é possível? É possível porque a Apple faz o software e a Apple também faz o hardware. Cada joguinho que é preparado pro sistema operacional da Apple, ele é desenvolvido especificamente pra rodar aqui no iOS. Então, a Apple consegue puxar o máximo possível do desempenho aqui do dispositivo, ainda conseguindo ter uma boa economia de energia. Então, quer jogar? Quer ter uma jogatina legal? O iPhone 12 resolve... Cavalo de palma, parceiro, na chegada! Tá maluco, meu parceiro? Eu passo a informação correta e eu ainda ganho aqui nas minhas corridas individuais e particulares. Poxa, eu não mereço um like, meu parceiro. Desce aqui embaixo, deixa aquele like pra dar moral, pra dar aquela fortalecida. Um vídeo completo pra você do iPhone 12 agora, no final de 2024. Quem é que tá trazendo? Não sei. Acho que alguém deve ter trazido também. Mas deixa o like aí pra dar aquela moral e se inscreve no canal também. Mas enfim, cara, o hardware dele realmente é muito competente, é muito completo também. Um smartphone que com certeza vai conseguir desempenhar aí qualquer tarefa que você estiver pensando. Desde jogos a abrir aplicativos mais pesados, por exemplo. E aqui nas suas câmeras, o iPhone 12 tá bem completo. Um dispositivo que tem um conjunto duplo de câmeras aqui na parte traseira. Tô gravando aqui nesse momento com a câmera principal em 4K a 30fps. Lembrando que o iPhone 12 é capaz de fazer ali, ó, 4K em até 60fps. Olha a qualidade do vídeo desse smartphone, pessoal. Olha isso. Eu consigo mostrar cada detalhe, cada pontinho aqui com tranquilidade e com qualidade. E ele consegue fazer esses vídeos em 4K a 60fps, até mesmo nas câmeras frontais. Isso aqui com certeza é um destaque e tanto aqui desse dispositivo. E como eu falei pra vocês, aqui na parte de trás nós temos um conjunto duplo de câmeras. E na parte frontal, deixa eu virar aqui pra vocês, nós temos mais uma câmera também de 12 megapixels. Esse é um smartphone que conta com o modo noturno em todas as suas lentes. Vou até demonstrar aqui pra vocês. Tô aqui na câmera principal, né, voltado aqui pra trás, vou até desligar o flash. E aqui você já vê, aqui em cima, que ele abriu ali, ó, 3 segundos, 5 segundos de modo noturno. Se eu abro a câmera ultra-wide, a mesma coisa, tá vendo ali, ó? Ele, é, pensa que o aparelho tá no escuro e aí ele coloca até 5 segundos. Isso vale também aqui pra câmera frontal. Difícil é conseguir tampar. Olha, olha lá, ó, tá vendo? Coloquei meu dedo aqui, ó, ele já aparece de 3 a 5 segundos. Em ambiente com boa iluminação, cara, o iPhone 12 vai arrebentar nas suas câmeras. Tirando foto no parque, com a câmera ultra-wide, com a câmera padrão, modo retrato também esse smartphone traz ali em todas as suas lentes. E também na câmera frontal, ele vai realmente arrebentar em ambiente com boa iluminação. E em ambiente com pouca iluminação, ou em ambiente com iluminação um pouco mais complicada, digamos assim, o iPhone 12 vai ter o modo noturno em todas as suas lentes, conseguindo também entregar um resultado legal. Então sim, cara, o iPhone 12 ainda conta com um conjunto de câmeras bem competente, um conjunto de câmeras que ainda consegue dar um resultado bacana, resultado bem próximo do que é um top de linha. Seja para produzir conteúdo para o YouTube, fazer um vídeo igual a esse meu aqui, ou até mesmo produzir vídeos curtos para as suas redes sociais. Com certeza é um aparelho que manda muito bem aqui nesse quesito. E um quesito que ele também manda muito bem é aqui no seu software. Nós temos aqui para o iPhone 12 o iOS 17.1 coisa nesse momento, mas ele já vai receber o iOS 18. Provavelmente, quando você está vendo esse vídeo aqui, ele já até recebeu o iOS 18 agora em setembro de 2024. E o que é interessante é que ele ainda vai receber mais três anos de atualização, pelo menos, tá? Ele foi lançado lá em 2020, então ele atualizou 2021, 2022, 2023 e vai atualizar em 2024 a sua quarta atualização. E ainda deve ser atualizado em 2025, 26 e 27. Pensa, né? Você vai pagar um valor X aqui nesse aparelho que, bom, não é baratinho, né? A gente sabe, iPhone, qualquer um deles não são baratos, mas ele vai se manter útil na sua mão por muitos anos, por longos anos, na verdade. Então o investimento acaba se diluindo em todo esse tempo que ele ainda dá de sobrevida. E aqui na descrição, nós vamos separar para vocês links com os menores valores em loja de confiança, tá? Você que quer comprar o iPhone 12 com o menor valor possível, mas o mais importante em loja de confiança, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que nós vamos separar links muito bons e de confiança para você. No mais aqui, o iPhone 12 conta com NFC para pagamentos por aproximação, então você consegue aproximar da maquininha e pagar ali com ele. Nós temos a tecnologia 5G, que foi um marco também aqui para esse dispositivo, primeiro o dispositivo da Apple que recebeu essa tecnologia, então ele já está preparado para quando a tecnologia estiver aí na sua casa. Ah, André, hoje não tem 5G aqui na minha cidade, não tem hoje, mas daqui uns dias vai ter e o iPhone 12 já vai estar preparado. NFC, Wi-Fi dos mais recentes, enfim, todas as... MagSafe, né? Que é aquele conjunto de carregadores que conecta magneticamente aqui na parte traseira do seu iPhone 12. Enfim, um aparelho extremamente completo, um aparelho que na minha opinião vai ficar muito útil ainda na sua mão, se você comprar ele agora, tem um preço bacana e, bom, na minha opinião sim, vale muito a pena. Tem um pontinho para ele aqui, que é a bateria. A bateria do iPhone 12 é um pouco menor do que a bateria do iPhone 11, por exemplo, né? Nós temos aqui 2.815 mAh, que é um tamanho que eu diria pequeno. É um tamanho que dá para chegar no final do dia com uso intermediário? Dá, mas se você tiver um uso mais pesado mesmo ali, se você fica muito tempo ali em redes sociais, em vídeos curtos e tudo mais, aí você vai ter que recarregar ele provavelmente no meio do dia. Então a bateria dele não é um dos seus principais pontos fortes. Mas aí no caso é com você, né? Você que vai decidir quanto de uso que você vai dar para o seu dispositivo. Na minha opinião sim, vale muito a pena. Tem link aqui na descrição para você aproveitar e comprar com os menores valores, mais o mais importante em loja de confiança. Clique em um desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe. Olhe na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.